O curso de engenharia de controle de informação hoje está constituído por diversos laboratórios, salas de aula. Nós temos então o ingresso agora no segundo semestre da quarta turma do curso, de acadêmicos do curso. Então ele tem mais um ano para ser implantado e constituído por várias atividades acadêmicas, parte de pesquisa, extensão e outras atividades relacionadas principalmente a parte de ensino. Quais são as áreas de atuação do profissional de engenharia de controle automação? As áreas de atuação do profissional vão desde a parte de atividades nas áreas de informática, o curso tem uma base muito forte de informática, a parte também de elétrica, de sistemas elétricos, desde a parte de eletrônica até a parte de sistemas eletrotécnicos, que abrange também a parte de máquinas elétricas. Nós temos também uma área relacionada a parte de mecânica e também de gestão de empresas. Então o curso é bastante, vamos dizer assim, multidisciplinar nesse sentido, já que abrange várias áreas do conhecimento. Como está o mercado de trabalho hoje? Qual a procura pelos profissionais? A procura está sendo muito grande, já que nós estamos em uma fase de crescimento econômico, mesmo que nós temos aí alguns problemas relacionados, principalmente na Europa, a crise econômica, mas a procura por profissionais é muito grande. Professor, qual o perfil que se espera dos acadêmicos do curso? O perfil é que os alunos estejam preparados para o mercado para trabalhar nas áreas de automação e controle, principalmente industrial, na área industrial. Então nós temos empresas aí na área industrial, desde a parte automobilística, a parte também de grãos. Então nós podemos, eles podem trabalhar atividades relacionadas a essa área e também atividades relacionadas à automação comercial e também automação doméstica. Desde a implantação do curso, quais as principais mudanças que aconteceram? Nós tivemos algumas mudanças, principalmente de ordem interna, no sentido que nós fizemos uma reformulação curricular para atender mais as expectativas do mercado. Então algumas áreas do curso, principalmente relacionadas à parte de informática, informática industrial, a parte de sistemas inteligentes, robótica, foram acrescentadas para atender as expectativas do mercado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto